Vamos agora falar a respeito de um projeto de lei, um projeto de lei que virou lei, que diz respeito à forma, Elivaldo Barbosa, como as pessoas podem denunciar casos de preconceito contra pessoas que sofrem com autismo. Cada vez mais, esse projeto tem ganhado repercussão, graças a Deus, a consciência da população tem aumentado nesse sentido. Eu vou falar com o Clebson Lustosa, ele traz para nós detalhes a respeito dessas mudanças. Clebson, boa tarde para você. Isso, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você, para o Elivaldo e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Joelson, o projeto de lei, ele tramita em caráter de urgência na Câmara de Deputados e ainda em junho ele foi aprovado pela Comissão de Defesa de Direito das Pessoas com Deficiência, onde esse projeto de lei, ele pede, aí ele obriga que o poder público crie canais de comunicação, diz que denúncia voltado para as pessoas que têm autismo, onde as famílias, os parentes dessas pessoas, caso elas venham passar por algum tipo de preconceito ou discriminação, as pessoas podem fazer suas denúncias nesse canal e aí a gente consegue ganhar pontos e lutar para que não exista esse tipo de preconceito ou discriminação. Mas a gente continua falando a respeito desse projeto de lei com a presidente da AMA, a Associação de Amigos de Autistas, a Rosália de Souza Oliveira, que pode explicar para a gente, presidente, como o canal desse, de fato, a senhora que é uma pessoa envolvida com essa luta, envolvida com essa causa, um canal como esse, realmente ele chega para somar e para diminuir esse preconceito e essa discriminação? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza. Ele traz até mais segurança para as famílias, porque hoje as famílias não têm muito para onde recorrer. Uma família que pode... Recentemente, inclusive, nós tivemos uma denúncia de uma família que ela está pagando um advogado, que o filho foi maltratado na escola regular e ela vai ter que pagar um advogado para poder buscar realmente garantir esse direito e provar realmente o que aconteceu com o seu filho. Então, através de um canal desse, as famílias vão poder denunciar de forma mais segura, com mais segurança, na questão da discriminação e do preconceito. Além dessa questão da discriminação e do preconceito na escola, o projeto também garante a denúncia também com relação aos planos de saúde. Hoje, muitos planos de saúde rejeitam a inclusão de uma criança com autismo pelo fato de ter o autismo. Então, isso é também uma batalha muito grande das famílias. Também a inserção do autista no mercado de trabalho também é uma dificuldade. Já existem hoje no Piauí, inclusive, projetos que trabalham no sentido de que nós possamos orientar as empresas para se adequarem para receber os autistas de forma adequada nos seus espaços de trabalho. Então, assim, graças a Deus a gente só tem a agradecer, porque hoje o autismo está sendo mais visto de forma melhor pelo poder público, pelos nossos parlamentares. Eles estão realmente lutando por esses direitos, porque hoje o Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas com esse diagnóstico e precisa realmente, de forma emergente e urgente, buscarmos garantir o acesso ao atendimento às pessoas com autismo em todos os aspectos, na educação, na saúde, na área social. Presidente, em que pé está o projeto de lei? A senhora acredita que ainda vai demorar muito para que o disco de denúncia realmente seja colocado em prática? A gente sabe que demora, porque tudo é um processo, tem a burocracia, ele não foi totalmente aprovado, ele já passou pela Câmara da Educação, na Câmara de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, a Câmara Nacional, os conselhos, e a gente não sabe ainda quanto tempo, não podemos prever quanto tempo que vai durar para que seja realmente, passe a funcionar, porque daqui que ele chegue a ser aprovado, tem que ser aprovado pelo presidente, é passado para os estados, ninguém sabe assim quanto tempo. Nós esperamos que não demore muito, que possa melhorar cada vez mais a vida das pessoas com autismo em vários aspectos, a nível nacional. Quando a lei realmente, de fato, entrar em funcionamento, e se diz que denúncia, ele deve ser gerido, administrado por quem? No caso, por exemplo, aqui em Teresina. Nós acreditamos que seja pelos conselhos, hoje nós temos os conselhos de defesa da pessoa com deficiência, nós temos as secretarias municipais, estaduais, dos direitos humanos, provavelmente seja pelos direitos humanos, que é quem luta diretamente pelos direitos das pessoas de um modo geral, e que elas devem ser, essas denúncias, elas devem estar também sendo repassadas para as comissões de defesa da pessoa com deficiência, da UAB, os conselhos de defesa do estado e do município, de defesa das pessoas com deficiência, todas as instituições que lutam também pelos direitos das pessoas, eu acho que deve haver uma associação, uma ligação entre todos os espaços, em todos os órgãos que trabalham em defesa das pessoas com deficiência. A senhora nos relatava as dificuldades e preconceitos que as pessoas autistas enfrentam, por exemplo, na área de saúde e educação, e fora dessas áreas, de um modo geral, que tipo de preconceito diário essas pessoas acabam enfrentando? Pela própria família, a gente tem diversas denúncias no meio, no seio familiar, as pessoas com autismo são discriminadas, sofrem, muitas vezes não participam até de festividade dentro da própria escola, na escola, na família, às vezes até aniversário, as crianças autistas são rejeitadas de participar, são discriminadas, né? Por falta de conhecimento, porque o autismo, ele é identificado no comportamento, nas características de comportamento da criança, então é uma criança que tem diversas dificuldades de socialização e que muitas vezes é compreendido como uma falta de educação, é uma falta de limite, na verdade não é. É uma dificuldade, porque a criança com autismo, ela tem uma deficiência no cérebro, o cérebro tem dificuldade de processar as informações, de fazer com que a criança entenda as regras sociais, e tudo isso precisa de paciência, de tolerância e de uma atenção direcionada, para que ela aprenda a conviver dentro de todos esses espaços. E as pessoas precisam de informação, para poder compreender, entender e aceitar uma criança autista e evitar que ela seja discriminada. Ok, presidente, eu queria agradecer pelas informações, uma ótima tarde para a senhora. Nós conversamos com a Rosália Oliveira, presidente da AMA, Associação de Amigos dos Autistas, trazendo informações para a gente, Joelson, acerca desse, sobre esse projeto de lei aí, que pretende criar um canal de comunicação, um diz que denúncia, para que as pessoas que têm autismo, elas possam não passar por essas situações, às vezes, constrangedoras, de preconceito e discriminação, que essa ferramenta venha realmente para somar e dar fim a esse tipo de situação, que infelizmente é muito triste. A gente torce que o processo para a criação desse canal, desse diz que denúncia, seja rápido e seja colocado logo em prática.